Olá amigos do YouTube, Mercado Livre, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva por favor, para estar me ajudando com uma força aí. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês o meu capacete que eu faço em fibra de vidro reforçado. Quando eu falo reforçado, eu falo reforçado mesmo, viu gente? O capacete é firme, ó, tá vendo ó, com acabamento do lado de dentro, tá vendo? Ó, ó, tá vendo? E tem uma proteção também do lado de dentro, ó, porque às vezes, esse EVA aqui ó, super confortável, porque às vezes tem gente que regula ele, que gosta de que ele fica mais, ou seja, que a cabeça fica mais dentro do capacete, Você entendeu? O que eu tô querendo dizer? Esse aqui ó, é a... Gente, esqueci nesse momento aqui o nome, se chama carneira, me desculpa, né? O forro, o forro dele. O que eu quero dizer para vocês? Com essa linha aqui ó, vocês podem apertar ela, ou afrouxar ela, vocês me entendem? Assim que vocês apertam ela, ela vai apertar, ou seja, a cabeça fica mais para cima, né? E quando vocês afrouxam ela, a cabeça entra mais dentro do capacete. É isso que é regulagem de altura, vocês entenderam? Isso aqui também ó, é a jugular dele, você entendeu? Ó, fivela e metal, ó, tenta aproximar o mais, né, Possível, né, do original, ó, tá vendo ó, em couro viu gente, em couro, também é em couro, ó, a carneira, ó, couro mesmo, ó, não é sintético. Só que tem aqui também um porém, ó, o couro ele varia de acordo com os couros que eu tenho disponível, né? É, às vezes eu tenho um couro amarelo, pá, vai, vai, é couro amarelo, um couro marrom, vai, é marrom, vocês entenderam? E esse aqui, no caso, é o preto fosco, né, ó, olha só como ele, ele é ó, tá vendo? É desse jeito aqui ó, ele também vai as insígnias viu gente? Comprando, eu mando as insígnias, é, um par de insígna colada, né, ou se quiser eu mando solta, e se, comprando, eu mando mais um par de brinde, é, também contando a que vai nele, né, ou seja, são dois pares que vai no capacete. Vocês entenderam? Eu também vou mostrar ele como, como fica na minha cabeça, pra vocês terem uma noção, ó. Tá vendo, ó? De lado, por trás, tá vendo, né, ó? Agora aqui ó, eu vou pôr na minha cabeça aqui rapidinho, bem brevemente, pra vocês derem uma olhada, pra ver como vai ficar na minha cabeça. Ó. Bem, eu tenho um manequim, que é pra mim tirar foto, mas não está aqui no momento, então, vai eu mesmo, não sei o meu modelo, mas, vamos lá, ó. Viu só? Ó, aqui ó, ele, ele tá regulado pra ficar a cabeça bem dentro do capacete, né, então, não machuca, né, no casco, porque o casco é, é leve, é fibra de vidro, é bem leve, mas, a minha cabeça não fica em contato, de forma nenhuma, com o casco, né, diretamente com o casco, pra não machucar a cabeça. Ó, tá vendo, né? Esse, esse capacete aqui, ele é mais indicado pra eventos militares, né, airsoft, paintball, é, reencenação, ou pra quem simplesmente quer, gosta, sabe, de ter alguma coisa relacionada à segunda guerra, né. E, eu também fabrico o M1, o M38, que é o paraquedista alemão, não tenho nenhum aqui pronto no momento pra me mostrar, e, eu, é esses aí, né, o M35, que seria esse, o M1, o M38. Também tem outras coisas também que eu pretendo fazer no futuro também, mas, eu tô destacando no momento, é este aqui, que é o M35, ok? Quer, se eu tirar ele aqui, é ele aqui, ó, vocês vêm de novo, ó lá, não machuca a minha cabeça, viu, gente? Super seguro, ó. Certo, gente? Abração pra vocês aí, se não se inscrever no meu canal, se inscreva, e... É isso aí, gente, pode comprar com segurança aí, que ele vai do jeitinho que tá aqui, ó. Certo? Ele vai do jeitinho que tá aqui, por dentro, né, por dentro, por fora, e... Se não for do jeito que tá aqui na descrição, né, o dinheiro é devolvido, né, é claro, tem que enviar o capacete também de volta, né, gente, né, se não for que nem tá aqui. Mas aí, só pra mostrar pra vocês, né, que ele tem acabamento por dentro, e ele é bem legal, né, diferente da concorrência aí, que às vezes nem posta foto, né, do... né, no Mercado Livre aí, do capacete lá de dentro, o meu eu ainda coloco, né, a foto, e ainda faço um vídeo, ainda pra mostrar, ó. Tá vendo, ó, ele é liso, gente, ó, liso pro lado de dentro. Certo? Abração pra todos aí, abraço, ó, tchau. E aí E aí E aí